Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, hora de ficar atualizado e informado. Nós temos aqui a lista atualizada de dispositivos que vão receber o Android 11 e essa lista foi atualizada hoje, como vocês estão vendo aqui, 21 de agosto e a gente vai traduzir o que tem aqui para a gente dar um confere, beleza? Aqui temos lista de dispositivos que receberão o Android 11, a lista descreve tudo. Por favor, leia as notas no canto esquerdo inferior. Essa lista foi atualizada em 21 de agosto de 2020. As chances dessa lista estar correta são de 99%, é o quanto eu confio nessa lista. Então galera, aqui na esquerda temos todos os dispositivos que já estão testando o Android 11 na fase beta e alguns estão testando aí internamente. Aqui temos o Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Note, Light Zone, Mi 10 Lite 5G, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, CC9 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi K30, Poco F2 Pro, Redmi K30, Poco X2, Redmi K30 5G, Rising Edition, Redmi K30i 5G, Redmi K20, Mi 9T, que é esse dispositivo aqui, já está em fase de testes interno, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro India, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro. Aqui temos todos os aparelhos que estão confirmados aí para receber o Android 11, Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi 9 Lite, Mi CC9 Me2 Edition, Mi A3, Redmi K30 Ultra, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium, Mi 9T Pro, Redmi 10X Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9, Redmi 9C, Poco C3, Redmi 9A, Black Shark 3, Black Shark 3S, Black Shark 3 Pro, Black Shark 2 e Black Shark 2 Pro. Esses aqui são os confirmados e aqui são os dispositivos que não irão receber até o presente momento, a não ser que a Xiaomi mude aí a sua política de liberação de atualizações do Android em seus dispositivos. Mi CC9E, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 8A Dual. Então essa aqui é a lista atualizada para a data de hoje, né? Já temos aí vários dispositivos aqui testando a versão beta do Android 10. Algumas pessoas já estão rodando aí em seus dispositivos a versão beta e outros dispositivos aqui estão em fase interna, somente a equipe de testadores lá interna da Xiaomi que tem acesso a essa versão interna aqui do Android 11. Então tá aí a lista atualizada, estou sempre trazendo aqui novas notícias e atualizações para a gente ficar antenado, se gostou do vídeo deixa seu like e compartilha para geral.